Olá pessoal, tudo bom? Com vocês, aqui é a Raíssa e hoje eu estou aqui para mais um vídeo E hoje pessoal, eu vim aqui para fazer mais um sorteio de pet pessoal Porque o último não deu muito certo, né? A pessoa não entrou em contato comigo Eu mandei pedido e tal e a pessoa não me respondeu Eu falei que ela e eu não me respondeu Então pessoal, eu vou ter que refazer esse sorteio de pet E nesse vídeo pessoal, eu vou sortear essa zebrinha aqui, gente E as regras vão ser, você precisa estar com um comentário em um modo público E não pular o vídeo, gente Porque, gente, o vídeo tem que achar uma palavrinha escurtida aqui no meio do vídeo Não sei se já passou ou vai passar ainda, né? É tipo igual a última brincadeira, só que a palavra vai ser diferente e o lugar também, né, gente? E eu vou estar sortiando essa zebrinha aqui muito fofa, gente No início, quando os pets novos iam vir, eu estava querendo muito essa zebrinha E esse poodle aqui, porque eu tenho uma carinha, gente E ela é uma poodle, então eu queria, né? Eu queria muito Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal Tchau, tchau